oportunidade para o Corinthians Murilo também na bola ele e Léo Maná Léo na cobrança havia expectativa quanto a esse reforço, possível reforço do Giovani, ele entra no segundo tempo com menos de 20 minutos, vem Palmeiras o chute pro gol esse moleque esse moleque pô, nome esquisito, tá ligado? nome esquisito, joga bem o lateral fica na sobra joga no meio da confusão mais uma vez tenta de cabeça o Murilo, insiste o Corinthians João, João pro gol defendeu, caiu